Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês aí galera mais um vídeo do game GTA 5 Seguinte pessoal, hoje eu vou trazer a parte 3 dos eventos aleatórios aí, demorou mas chegou né Vocês gostaram bastante aí da parte 1 e da parte 2, recebi bastante e-mail aí perguntando da parte 3 Só que tinha uns pedidos aí na frente, então deu uma demorada para trazer, mas hoje eu vou trazer um especial aí com bastantes eventos Alguns eventos bem raros aí de se encontrar no game Então eu vou dar uma cortadinha aqui no início, quando eu achar o primeiro evento aí a gente já volta pessoal, já voltamos Olá pessoal, voltamos aqui ó, o primeiro evento do vídeo, na verdade esse aqui vai ser o número 15 Eu vou fazer na ordem crescente aí vindo dos vídeos anteriores né Esse aqui vai ser o nosso evento de número 15, vocês podem ver que eu estou aqui no deserto, bem próximo da casa do Trevor Bem próximo também daquele heliporto né, encostado naquele heliporto de Sandy Shores Então pessoal, esse daqui é um evento bem raro de acontecer, ele pode ser feito com qualquer um dos 3 personagens E ele é bem raro e bem bizarro velho Vocês podem ver ó, tipo, eu consegui pegar de 6 horas da manhã ali, vocês viram no celular Foi bem de manhãzinha mesmo, tentei algumas vezes e não achei É o seguinte, a gente vai ver uma Kombi parada ali no meio do nada, no meio do deserto com as duas portas abertas Daí você pode se aproximar aí da Kombi ó, vocês vão aparecer, ouvir umas conversinhas de fundo ó, daí do nada é o que acontece O Trevor velho, meio que leva uma arma de choque ali, atordoado né E daí depois do nada pessoal, ele aparece só de cueca ó, em cima do trilho E um trem vindo na cara dele velho Pô, que se você demorar um pouquinho pra sair, o trem te atropela né Mas e a pergunta que não quer escalar, o que será que aconteceu com o Trevor hein Vai saber velho, depois ele aparecer, ser atordoado do nada e depois aparecer só de cueca aí na trilha do trem né Mas vamos deixar só pro pensamento pessoal, esse daí é o evento, ele finaliza aí mesmo Já vou dar uma cortadinha aqui e a gente vai pro próximo pessoal, a gente já volta hein Aí galera, nosso evento de número 16 agora ó, é bem próximo ali também, é no deserto ó Um pouco à direita da casa do Trevor Vocês podem ver ali a casa do Trevor, um pouco pra direita, vai ter uma bolinha azul ali de amigo né Isso daí é o seguinte, isso daí é uma caronista É uma menina pedindo carona, que quer encontrar o namorado dela lá na... Em Vinewood, lá no detreiro lá, lá no topo das montanhas A gente para aqui ó Acho que tem espaço pra mais um, pá Daí ó, eu vou mostrar aqui pra vocês agora no mapa Ela é um daqueles eventos que dá pra levar pro culto altruísta né Então vocês podem ver, vocês podem levar ela, seguindo o caminho dela, que é lá no meio das montanhas ó Lá em Vinewood Ou vocês podem levar ela também no culto altruísta né Que é lá naquele lugar lá famoso, onde o Trevor leva os caronistas lá pra serem sacrificados né Então eu vou andando um pouquinho, vocês podem ver que o papo dos dois é bem da hora Tipo essa menina é bem louca né Você encontra cada figura né velho, nesse GTA velho Perdida aí por Los Santos né Que... Pelo amor de Deus velho É um pior que o outro né Você joga com o Trevor assim, você começa a conhecer o Trevor e você pensa Pô, os caras eram xarupetas né velho Mas depois você vai conhecendo os personagens mais bizarros ainda velho no decorrer do game Alguns dos eventos aleatórios Alguns da própria história né, dos estranhos e doidos É bem da hora mesmo velho A diversificação assim de personagens é bem da hora velho Cada um tem seu estilo né Então pessoal, enquanto a gente vai levando lá o... essa menina lá Eu gostaria de aproveitar aí pra mandar um abraço pros inscritos Alexander Godoy Felipe Alves Amorim Marcos Gamer Alex Malker Ramon Gamer Van Ribeiro Iago Henrique Manuel Dorotel Carlos Eduardo Gonçalves John Kiernez E tutoriais de tudo Um abração aí pessoal Pra esses... Caras aí que pediram... Esses inscritos que pediram um abraço Tamo junto sempre E eu gostaria de agradecer também pessoal Que... Vocês viram no meu último vídeo aí Que eu... Contei um pouquinho aí da... Da minha história E... Nossa galera tem me apoiado bastante velho Receive bastante e-mail Bastante mensagens aí no comentário De... De força né E valeu mesmo pessoal Vocês são... Demais velho Sem... Sem palavras pra vocês aí É por isso que eu falo Quando eu... Quando eu falo é sem demagogia nenhuma galera Tipo... O canal é nosso Porque... Essa interatividade aí ajuda bastante velho No decorrer do processo aí Tamo junto sempre Olha lá o... Haha A menina pede velho Pro Trevor falar com o cara Nossa... Bem... Bem bizarro mesmo velho Hahaha A menina... O cara deve ser um maior ciumento né Então... Ó... Só relembrando... Que eu já tinha falado nas outras partes né Tipo... Eu não preciso ser nessa ordem que eu estou fazendo os vídeos Esses eventos aleatórios podem ser... Na ordem que vocês quiserem fazer Apenas 14 conta por 100% Mas eu recomendo fazer todos né Porque tipo... Cada evento é mais da hora que o outro Esses eventos aleatórios aí dá uma... Uma grande vida útil né Pro game Você vê que o GTA nem precisa de vida útil né Que... Nossa... Haha Tem tanta coisa pra fazer Mas... Eu recomendo fazer pessoal Tipo... Os eventos aleatórios Os... Os estranhos de doidos né Até os que não contam por 100% é... São bem legais de fazer né Como você acha que eu me sinto? Eu sou doido Eu sei... Eu vou ter uma última baga Depois do meu tombstone Hahaha Nossa... Essa menina é doidinha velho Nós já estamos quase chegando Uma dica aí também pra vocês ó... Tipo... Enquanto vocês estiverem levando esses caronistas Tem uns que até não esquentam muito a cabeça não Mas tem uns que se vocês baterem violentamente aí com o carro Ou então atropelar algum outro pedestre assim que estiver passando O cara no insta sai velho Ele desce do carro no meio do nada E tipo... Ele abandona Daí você perde o evento né Tipo... Ele levanta e fala assim Eu não vou vir com esse maluco não né Hahaha Mas é... Bem... Bem da hora mesmo Nossa... Errei o caminho aqui ainda ó Deixa eu dar a volta Nossa... A menina falou que ia dar uma cochilada ali Olha que menina doida hein Mal... Mal ela conhece o Trevor velho Vem pegar a carona com um estranho né E cochilar velho Que é o que né É pedir pra... É pedir pra ser zoada né Hahaha Então vamos lá... Andou uma chuvona ainda Uma chuva mesmo Cheio de barro no asfalto aí É difícil pegar... Pegar essas... Essas estradas aqui Cheio de barro né Olha lá... 400 metros... Já estamos na... Na cara do gol Pra ajudar esse jeep... Esse jeep aqui que eu tô também lento pra caramba Hahaha Aí beleza... Chegamos ó... Vamos ver o desenrolar aí desse... Desse evento A menina fazendo uma surpresa ó... Tipo o tiozinho que trabalha aí né Vem que ele é segurança aí ó... Roupa dele Haha Maluca é briga velho... Maluca é briga velho... Maluca é briga então vamo lá... Vamo pro fight com ele... Hahaha Nossa... A menina fica desesperada ali ó... Não quer que eu... Não quer ver o namorado apanhar né Peguei em leve... Ele que começou velho... Eu vim te trazer aqui do nada... Com mó de bom coração e o cara começou a me bater velho... É isso que ele mereceu ó... Hahaha... Caiu duro ali o maluco hein... Ah tá meio que olhando... Pensando ali na vida ó... Vai sair fora né... É bom sair fora antes que eu... Eu pego você também hein... Hahaha... Vou dar uma cortadinha aqui e a gente já volta pro próximo... Aí voltamos... Esse evento aqui também é bem da hora... Esse aqui vai ser o número 17 né... É bem da hora mesmo ó... A gente tá passando aqui também ó... Esse daqui é um assalto que tá acontecendo né... Você vai passando... Vocês podem ver a localização é bem na... Na entrada do deserto ali né... Aquela parte onde vocês... Deixam as montanhas e começam a chegar bem próximo do deserto... É bem legal... Vocês podem ver que tá rolando um assalto ó... Tem dois caras ali que roubaram... Não sei o que eles roubaram né... E tipo... Estão trocando tiro com a polícia ó... Então o esquema é o seguinte... Pra fazer esse evento ficar da hora ó... Você chega por trás dos bandidos ali... Só fica esperando ó... Na hora que a polícia matar o primeiro ali ó... Então atordoar... Vai dropar uma maleta né... Você vai lá... Pega a mala ó... Vocês podem ver que vão ter 5 mil... Daí o outro bandido vai voltar contra você né... Vai falar... Pô... Você roubou minha mala... Tá tirando... Então você vai e mata ele... Ele vai dropar a próxima mala... Então nisso você já ganhou 10 mil ó... Você pega as duas malas... Vai dropar 10 mil aí pra vocês... E tipo aí ó... A polícia matou eles... Você nem se envolveu... Só que a gente precisa sair vazado daí... Porque... Ela fala que as maletas são provas né... Tipo... São provas contra os bandidos lá... E a gente tem que sair a milhão ó... Enquanto ele chamou o camburão pra recolher os indigentes... E tipo... Antes que a polícia ver que foi a gente que pegou a maleta lá... A gente tem que vazar... Mas é bem legal também... É bem interessante esse evento... E eu gosto bastante dele... Vamos para o próximo aí... Ó... Décimo oitavo evento agora... Vocês podem ver que eu tô aqui pra baixo das montanhas ó... Um pouco acima da safe house do Michael né... Bem na entradinha das montanhas ali... Esse também... Esse evento aleatório eu acho bem da hora... Porque tipo... Você desbloqueia um rival aí né... Pra... Pra jogar no golfe... Então é... É muito muito da hora mesmo... Se libera lá o Castro ó... Vocês podem ver que eu tô com o Michael aqui... Vocês vão chegar naquele local... Vai ter uma... Tipo uma briga de casal ó... A mulher... Doida com o cara né... Putz a mulher pegou o cara... Pegou o cara na moita né... Quem joga golfe a meia noite... Tá certa ela né... O maluco tá tirando a mulher... Tá chamando a mulher de burra né... Então ele vai pedir uma carona ó... Ele pega o taco ali... Pegar o taco favorito ó... As roupas dele todas espalhadas ali na... Em frente a casa né... Então o esquema aqui agora ó... É a gente dar uma carona pra ele... Lá pro campo de golfe... Tipo assim... Vocês podem ver que eu tô com o Michael... Não tem opção do altruísta ali né... É só com o Trevor... Mas ele é um dos caronistas que se você estiver com o Trevor... E quiser levar ele pro culto altruísta... Dá pra levar... Ele pode ser uma das vítimas... Mas eu não recomendo vocês levarem ele porque... Vocês levam ele pro clube... O clube de golfe lá... E ele vira um... Um oponente né... Você desbloqueia ele como rival lá no clube de golfe... E ele é mó treta velho... As partidas com ele... Ele é o mais difícil que tem lá né... E as partidas que você vai enfrentando ele... É sempre... Pra você tentar vencer ele... Você tem que fazer o menos... Sete... Menos seis assim... Abaixo do campo... E o cara é viciado hein... É o papinho dele velho... Falando que a mulher dele... Largou ele... Pá... Tá paranoica... Ela não sabe que eu tenho... Mas você não tem outra mulher? É... Mas ela não sabe que eu tenho... Nossa velho... Que bizarro ali velho... Bati no carro... O carro desviou... Bateu no muro ali... Explodiu... Que isso... Causou um acidente... Fatal ali velho... Sem querer querendo... Nossa velho... Se eu quisesse fazer isso pra gravar no vídeo... Não aparecia... Mas beleza... E o Cassio não... Não ficou com medo né... Desse acidente aí... E não desceu correndo... E quis ficar até o final né... Então beleza... Só a gente pegar... E deixar ele em frente... O clube aí de golfe... Que... Já tá valendo... Ó... Beleza... Ó... Se quiser jogar um golfe dia 10... Passa aqui no clube... Estou quase todos os dias aqui né... Olha lá... O Cassio estará disponível para jogar golfe em breve... Beleza... Qualquer hora eu venho tirar um contra com você aí Cassio... Voltamos aí agora com o 19º evento... Número 19 né... Vocês podem ver aí ó... Tem um pontinho vermelho ali... Bem próximo da casa do Michael né... Naquela parte... Grão fina ali de Vinewoods... Um pouco pra direita ó... Próximo da garagem ali na verdade né... Do... Garagem do Michael... Vocês podem ver que tem um pontinho vermelho... É um assalto né... É um cara que rouba... Rouba uma mina em frente... Um... Um caixa eletrônico... Então vamos lá... Vamos pegar... Olha lá... A mina já tá gritando ali... O cara já... Virou esquina ó... Nossa... Quase que atropela... Quase que atropela a loirinha ali... Olha lá... Ele... Nossa... Falhou velho... A minha atropeladinha falhou... Ah... Agora funcionou... Aí beleza... Caiu no chão... Cadê a bolsa da mulher? Ah... Tá ali pra trás ó... Nossa... Caiu atrás do carro a bolsa da mulher... Beleza ó... Ganhamos 500 né... Ganhamos 500... Daí tem aquela... Sempre aquela opção né... Se você quiser ficar com o item pra você... Se você quiser devolver... Se você quiser devolver... Então vamo lá... A gente... Somos né... Bons samaritanos... Vamo lá devolver né... A mina tá ali... Em frente ao caixa... Desnorteada né... Vamo lá devolver a bolsa dela... Olá... Aqui você vai... Oh... Você é tão caro... Eu não estou aqui... Muito obrigado... Ó... Me deu 50 dólares de recompensa hein... Haha... Aí sim... 50 dólares... Tudo esse trabalho por 50 dólares... Hahaha... Mas a gente já volta... Ó... Tem um... Pops Pills ali... Uma drogaria... Beleza... Pops Pills... E a gente já volta... Vamo lá agora... Evento número 20... Vocês podem ver que eu estou aqui agora... Do lado da casa do Franklin ó... Já estamos aí com... Mano Franklin na área... Hahaha... Vocês podem ver que é bem do lado da casa dele mesmo... Ali vai ter um carro forte ó... Bem do lado mesmo... Vamo lá agora... Vocês podem lembrar aí na... Na parte 2 né... Eu já liberei aquelas bombas adesivas... Aí sim... Agora fica bem mais... Mais tranquilo né... Deixa eu parar meio próximo aqui ó... Os caras ainda não... Não entraram dentro do carro... Vamos esperar eles entrarem... Usa os seguranças né... Beleza... Vamos ficar fingindo ali... Fingindo que a gente está vendo aqueles pneus velhos ali ó... Hahaha... Olha lá... Beleza... Entrou... Jogar a bomba adesiva... Explodir... Nossa velho... Que explosão da hora hein... Beleza... Pegamos 5 mil... É... Os caras morreram ali... Não precisavam atirar... E eu destruí meu carro ó... Olha que momento feio no vídeo hein... Hahaha... E agora para fugir... Putz... Esse carro é lento velho... Pior que vai ficar ruim... Se eu roubar o carro aqui... Vai demorar muito... Então vamos descer a pele mesmo... Umas duas estrelas... Deixa eu subir a escada aqui... Vai vem... Tentar se esconder no telhado aqui... Hahaha... Só falta por isso conseguir me achar aqui né... Vai ser muita... Muita mentira né... Mota 12 estrelas ainda... Ae... Que beleza hein... Haha... Foi suave isso aí... Olha lá... Número 21 agora ó... Vocês podem ver também... Aquela parte... Grã-fina... Nossa... Acontece... Bastante assalto nessa parte grã-fina aí né... De... De... Vile Woods ali ó... Vocês podem ver que na linha... Que é a Suburban... Em frente a Suburban... Tem um inimigo ali né... Tá rolando um assalto... Eu tô com o Franklin ó... Tipo eles roubaram o maluquinho ali... E tão fugindo na van né... Vocês podem ver que aquela... Da... Da gangue lá... Da The Lost ó... Os caras são mal velho... Hahaha... Os caras chegam atirando... Eles não são igual aqueles bandidinhos lá não... Que dá pra você só dar uma atropeladinha lá e... Correr pro abraço né... Daí não... Eles atiram ó... E eles fogem rápido... Vamos acabar com a festa deles ó... Só jogar a bomba adesiva ali... Fala tchau pra eles... Hahaha... O cara continua dirigindo... Ah... Morreu... Mentira né velho... A van pegando fogo... Tudo pegando fogo... E... O cara dirigindo ainda... Isso é doido... Olha lá beleza... Recuperamos dois mil... Do carinha lá... Vamos lá devolver pra ele... Nossa... Isso daí foi... Foi ninja hein... Estouramos ali rapidão os malucos da van... Isso daqui foi recuperação rápida... Olha que beleza hein... De 200 dólares... Melhor que a mulher lá que... Que deu 50 pro Michael né... Mas beleza... Ó... O Frank tomou tiro pra caramba... A brusa branca ali... Ficou cheio de mancha de sangue velho... Hahaha... Vou cortar aqui e já voltamos com o próximo... Aí galera... Voltamos... Agora número 22... Esse aqui vai ser o último evento do vídeo... Vocês podem ver que a localização... É em cima das montanhas ali ó... Bem perto daquele... Um pouco pra baixo do deserto né... Esse evento é muito muito da hora... Esse evento aí é chamado de... Altruístas trapaceiros né... Que é tipo assim... É dois malucos do culto altruístas... Querendo pegar uma mina à força né... Daí vocês podem chegar... O carro tá parado ali... O outro tá coisando a mina no chão velho... Hahaha... Vocês podem ver o tiozinho tá sem cueca velho... Mostrando a bunda ali... Que isso velho... Hahaha... Pena luz do dia hein velho... Os malucos do altruístas são todos taradão velho... Vamos matar o maluco que tá em cima da mina e o outro... Ah que beleza hein... Olha que cena feia velho... O maluco tá sem cueca gente... Hahaha... Sem comentários né velho... Vamos logo aí... Vamos... Quer uma carona? Vamos logo... Hahaha... Vamos no seu carro velho... Puts... Os cara... Os cara viaja né... Os cara altruístas... Por isso que... É da hora fazer aquele evento que você invade lá com o Trevor... E arregaça tudo lá né velho... Esses cara merecem... Os cara são muito filha da mãe velho... Deixa os dois piladão ali... Deixa os dois mortos ali... Hahaha... Vamos levar o menino né... E mais ou menos olha... Eu recomendo... Mais uma vez pra... Eu vou falar pra vocês... Tipo... Eu recomendo quando vocês forem fazer esses eventos... Vocês prestarem atenção nos diálogos... Tipo... Tipo... Que... Nossa... Contam umas histórias legais... E... Como eu tô fazendo o vídeo aí... Não... Tô perdendo muito tempo né... Tipo... Pra não ficar muito maçante o vídeo pra vocês aí... Eu tô indo rápido pros locais né... E eu recomendo vocês... Quando forem fazer esses eventos de caronistas aí... Vocês demorarem... Pra levar... Porque daí o papo se prolonga né... E... Descobre... Bem mais coisas assim... Então é muito legal esses eventos de caronistas... É muito, muito da hora mesmo... E... Uma... Uma coisa também... Esse evento aqui... Ele só pode ser feito com... Franklin... E com o Maicon... O Trevor não pode startar esse evento né... Por que será? Porque ele é sócio do clube altruísta né... Hahaha... Ele meio que é sócio né... Então ele conhece os tiozinho lá e... Não pode mostrar a cara lá... O filho da mãe do Trevor... Então essa menina aqui... Não dá pra levar lá pro culto hein... Só dá pra dar carona... Pra ela com o Maicon... E com o Franklin né... Hahaha... Mas é isso pessoal... Vou encerrar o vídeo por aqui... Do lado da mina ó... Espero que vocês tenham gostado... Se vocês gostaram... Dá um joinha aí que ajuda bastante... E valeu mesmo pelo apoio aí galera... Pelas mensagens de força aí... Tamo junto sempre pessoal... Um abraço pra todos vocês... Valeu... Falou...